E aí vaqueirama, a nossa agenda de abril segue a todo vapor e no próximo sábado, dia 16, o Porto Águia do Bravo desembarca no Parque do Vaqueiro, lá na cidade de Queimadas, e lá vai ser mais ou menos assim, ó. O Parque do Vaqueiro na cidade de Queimadas, Paraíba, convida você para participar de uma mega tropa, próximo dia 16 de abril, com uma premiação que somou mais de 10 mil reais. Além da tropa, teremos a realização do primeiro bolão de três tambores. Garanta já sua senha antecipada e venha experimentar emoção, adrenalina e dançar muito forró, aqui no Parque do Vaqueiro. Vamos para a vaquejada, vamos para a vaquejada, no Parque do Vaqueiro que eu vou descer a boiada. E tem mais! De 21 a 24 de abril, iremos até a cidade do Engar, na Arena Boleiro, onde acontecerá a segunda etapa da Copa Boleiro de Vaquejada. Confere aqui comigo! Vamos para a vaquejada! E não acabou ainda não! Dia 30 de abril, vamos até a cidade de Orobó, lá no Parque Oiteiro, onde acontecerá a segunda etapa do Circuito Orobó de Vaquejada, com uma premiação de mais de 20 mil reais e uma moda zero quilômetro para os 30 aspirantes mais pontuados. E você acompanha tudo aqui no Porto Algado Bravo com aquele padrão de imagem e sonorização que você já conhece. Até lá! Transmissão ao vivo pela TV Portal Gado Bravo.